Bom, você já ouviu falar do rugby. O esporte nasceu na Inglaterra e é parecido com o futebol americano. Aqui no Brasil, a gente não tem muito contato com essa modalidade. Por isso, os professores da rede estadual de ensino estão recebendo até capacitação especial para estimular os alunos. O esporte é praticado em campos, como os de futebol, e a principal regra é nunca fazer passos para frente. A bola deve ser passada para os lados ou para trás. Vence o time que conseguir avançar para o outro lado, conquistando mais pontos. Muita coisa para aprender e para entender, não é mesmo? Justamente por isso, os professores de educação física da rede estadual voltaram para a sala de aula. Eles receberam uma capacitação em Sorocaba para ensinar o rugby, esse esporte ainda desconhecido de muitos brasileiros. A Confederação Brasileira vem com essa proposta de disseminar o rugby, porque o Brasil não tem a cultura do rugby, e mostrar que, para o rugby ser grande, precisa entrar nas escolas. E a gente precisa fazer as adaptações, que é a adaptação para piso duro, para a quadra. Então, os professores aprendem como lidar com o rugby em piso duro. Depois da sala de aula, chega a hora de colocar todo esse conhecimento em prática. Os professores têm que transformar a teoria em estratégia de jogo. E olha, isso não é nada fácil. É casar a teoria com a prática. Para a gente estar em sala de aula, é aquela coisa, estar ali como professor, né? Estar orientando os alunos. A hora que a gente vai para a prática, tem que tomar o fôlego, retomar o fôlego e recontinuar. Não é tão fácil, né? Nunca. Mas se fosse fácil, não ia ter graça. Além disso, os professores aprenderam que o rugby traz benefícios que vão além da educação física. Ele acaba contribuindo para todas as disciplinas, não só para a atividade física, para o esporte, mas ele também pode contribuir com a matemática, porque o rugby é um jogo de estratégia, é um jogo de raciocínio, né? Ele pode contribuir com outras disciplinas justamente por isso. Com todas as regras do jogo na mente e as estratégias para adaptar o esporte para a quadra, o que resta é levar tudo aos alunos. E esses educadores estão ansiosos por isso. Vai permitir que a gente dê ao aluno um acesso ao universo que ele desconhece. Isso é sensacional.